Só você agora, só você, só você. Não, eu também. Vem aí, Melissa Cunioxi. Melissa, vem pra cá. Vem pra cá, Melissa e as meninas vão tudo pra lá. Tudo pra lá. Oi, Melissa. Pode pra lá, Yasmin, Milena, Manuela, que agora... Melissa, como você tá bonita. Obrigada. Teu nome é Melissa... Fala aí. Teu nome como é? Melissa... Cuniyoshi. É Cuniyoshi. 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 É isso, irmão? Japonês? Cuniyoshi. 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 Quantos anos você tem? Oito. Oito? Linda você. Obrigada. Nasceu no Brasil ou no Japão? No Brasil. No Brasil, né? Você vai cantar em homenagem ao Japão, uma música japonesa, né? Japonesa? Então tá bom, fala música maestro. Música maestro. Vambora! 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 Música maestro. Vambora! Música maestro. Música maestro. Música maestro. Aなたの島へ 泳みに行くの 若いと誰もが 心配するけれど 愛があるから 大丈夫なの だんだんまたけど さよならするのよ 幼い弟 行くのと泣いた 男だったら 泣いたりせずに 父さん 母さん 大事にしてね 岬まわるの 小さな船が 生まれた島が 遠くになるわ イリエの向こうで 見やくる人たちに 別れ告げたら 涙が出たわ 島から島へと 渡って行くのよ あなたとこれから 生きてく証 瀬戸は 夕焼け 明日も晴れる 二人の角で 言わているわ あなたの島へと 渡って行くの E que voz bonita, hein? Obrigada Que voz bonita, gente Parabéns, viu? Você é muito linda e canta muito bem Tá? Quando é que você vai voltar? Não sei Não sabe? Semana que vem Tchau Beleza, vou aplaudir, vou aplaudir